Bora, bora da área de Jason Eu infelizmente deixei essa merda open O nego já começa a comer, eu começo a caindo Credo, a gente tem uma muzenkabe Credo, bonito A gente tem uma Nike Uh, Nike é braga Quem que é a Nike? Vai pelo follow aí de Breeze De Breeze 2 Usar o... Caraca, caiu 2 WTF? Aí não né porra Aí não né porra Mano Pra esse god e pra esse god Eu queria muito Aegis, só que pra essa porra aqui A Aegis é uma merda Porque ela vai puxar e foda-se Mas eu acho que se ela me puxar O dano dessa porra aqui Já é suficiente pra me matar, então eu vou de Aegis Você não tem de PC? Muito marromeno Nossa, quase nada na verdade Não, o cara voltou Meu time me afundou até o inferno Que eu faço Se você for o cara que afunda, o seu time não vai conseguir te afundar Pense nisso Pense nisso Você é ainda mais gamer Combe produtos Logitech e concurra a um kit 999 999 999 999 999 999 999 O Bruno Eu já lhe mandei um monte de vezes Bruno, é só você seguir esse comando aqui ó Não tem erro É só você seguir esse comando Não tem como errar Leia, leia o texto inteiro Não tem como errar depois de você ler esse texto Pra participar do sorteio do passe Leia, apenas leia Leia Tá cheia de plantas no meio mídia, não vai? É, sabia Faz tempo que não esteja a PSF Deixa ver se eu consigo esquivar das plantinhas dela ainda A plantinha sim A plantinha sim, só que o dela não né, porque essa boceta desse boneco é idiota. O primeiro game vai ser uma merda mesmo, tem que fechar meu E4 antes de fazer alguma coisa. Cuidado né, agora tem essa... Por que que eu não banhei a Percev? Não vou ler o que, Suzano? Fora o Suzano! Ah, essas plantas do caralho, velho! Jogar com ela é legal, agora contra ela não é legal, como vocês podem presenciar. Brinco do arrombado, vou pegar pelo follow aí. Leu? Leu? Ai ai, buceta! Será que tu fizeram? É sério! Se não tivesse acesso a ele morrido ali agora. Ah, essa não é só boa, polderhut. Brinca nela? Eu? Eu não tenho brinco porra. Ou você tá falando do tomatos? Brinca nela? Eu? Eu não tenho brinco porra. Esses plantas do caralho, velho! Tá louco, polderhut. É muito insuportável. Tomar coisa na boca. Enfimou no meio. Não há escutamento desse cara. Enfimou no meio. Enfimou no meio. Como desviar essa banhinha? Exatamente, né? Eu esqueci, tá? O jogo passado eu esqueci da Freya. Agora eu esqueci da Persephone. Que é um cocôzão de... É um toletão de merda. De jogar contra Persephone. Mas eu esqueci! Não tem como voltar no tempo lá. Eu acho que não bando a Persephone. Se eu puder voltar no tempo, eu vou voltar no tempo. Bando a Persephone. Só que eu não lembrei. Acabou. Acabou, acabou, acabou. Dólar a 7 conto? Credo. Na real, eu ganho em dólar, então... Uh, que delícia. Mas não dá 7 conto, não. Só uma coisa muito fantástica que tivesse acontecido. Fantástica negativamente, né? Porque quando o dólar sobe ao rim pra nós, fica tudo mais caro. Pra mim é bom, né? Porque eu posso ganhar em dólar, juntar o dinheiro e comprar quando o dólar ficar... Não é uma vida que ela ficou, vado. Uma vida que ela ficou, vado. O que é feito é feito. Bem,linhos estão chegando, cuidado. Eu só precisava do nível 5 pra f*** com ele, porque eu sabia que ele não tinha Blink, não tinha Bids, quer dizer? Por isso que eu não foquei ele quando ele brincou, foquei a porra da Wave, porque o nível 5 chegava ali e era só né, blá 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 Delicinha aqui ó, aqui a gente joga com a cabeça, eu não falei porque eu estava concentrado né? Tudo friamente calculado, sabe boneco do demônio? Pô, é, percebe aquele tipo que gosta, se você gosta de jogar com ela, você gosta, mas se você não gosta de jogar com... se você enfrentar essa, você não gostar dela é só porque tanto que é chato enfrentar ela. Desviar é fácil, é chato ele ficar desviando, agora olha aqui pra trás, o que tem aqui atrás de mim? Filha, mas tem um certo ponto do jogo que se ela vier toda bluzadinha assim, filha não, é só catapimbas no pé da orelha. Tem um certo ponto do jogo que se ela vier toda bluzadinha assim, catapimbas no pé da orelha, mano. Peraí, o Sr. Johnson é uma conta Smith do Spec, mas tem um Spec e um Gotate. Peraí, o Sr. Johnson é uma conta Smith do Spec. Por que que ele... quem que é o Sr. Johnson? Ué? Não, não tem um favorito. Vai. Minha, de novo ! O Sr. Johnson é uma pegada. Minha, de novo! O Sr. Johnson é uma pegada... Minha, de novo! Morra! Sucumba! Morra! Sucumba! Morra! Sucumba! Eu sou o rei do universo. Ele é o rei do universo? O que ele é? Ele é o Ruler. Tipo, o Senhor dos Céus. Ou seja, 300 de Gold. Como eu considero usar boneco idiota clicar 3 e 4? Com o counter a Nezah? Ah, se ele acertar a ult você só morre no late game. Tem até um clipe meu aí que eu postei. Que eu cliquei 4 numa discordia full life e ela morreu. Aí depois eu cliquei 3 num roei full life e tirei 1k no crítico. Ele morreu também. Nezah, a ult dele é imoral. A ult do Nezah é imoral. Porque se ele acertar você morre. Se ele tiver full power no late game. Morreu. Eu vou pegar o Muzengab. Será que foi útil tocar uma data? Não estava valendo o puxar na hora? Acho que não foi, não. O Muzengab estava sem mana e sem vidro lá na frente. Então foi só... Só matá-lo! Cheio de planta aqui, mano. Tá louco. Vem até ninho. Ih, rapaz. Gabizinho de deus. Vamos. Vem até ninho. Vamos. Quer dizer que eu estou dando essa PCF em cima dele? Ela estava para 1. Em vez de para 2. Eu prefiro para 2. Oh! Um inimigo está se salvando. Um inimigo está se derrubando. Um inimigo está se esforçando! O inimigo está se esforçando! Eu tenho um ladinho brasileiro, um ladinho tatarinho solou! Vou cobrar pelo menos um Esse era o meu head! Daí eu fio acho que estou triste Opa Ai que susto da porra Estava coçando minha barbiche Ele lutou? Opa fala comigo Perdi meu gatinho, posso procurar por aqui? Ai a pessoa leva a ban e acha ruim depois Filho da puta Ai meu Deus Tem um cercadinho aqui Bom taunt O nego não consegue comer o Não consegue comer o Lulon Mano, toda hora que temos na cabeça avança, o cara é louco Agora eu faço 1000 beats Agora eu troco porque eu sempre uso beats no primeiro Teme não, pai O cara entrou na minha oi, velho O que é meu gab? É o Sr. Johnson Quem que é o Sr. Johnson? Porque geralmente quem joga nessa conta é o Speck ou o Gotate Mas os dois são na partida Achei meu gatinho, ele estava jogando de Olorum Amanda, eu também sou o pai, deixa eu ver as crianças Tá bom né Tá bom viu Foi a brisa da Persephone Vai tá não vou vai tá, meu Deus do céu Vou morrer meu filho Qual o nome que eu sumpro, que salvou o cozinheiro Moça Sumiu, sumiu, sumiu Morra, sucumba todos Por que tão ruim aqui viado? Ah, tu não fez isso não meu filhote Ah, tu não fez isso não meu filhote Esses cara, velho Querendo dar play em cima do meu tatarim O tatarim é o cara que dá play, mano O cara quitou O cara que tentou dar play no meu tatarim, filho O tatarim é o cara que dá play Ele é o main Nike Caralho Eu me sinto mais quando estou Tancando o objetivo Aí o... como é o nome? Aí o Gab dá o chute de mim Eu saio do objetivo na mesma hora Tipo, sem querer querendo O cara meteu no rejiquite mesmo Não vai ficar mais fácil Deletados, deletados Eu nem precisei lutar E nem me engasgo Com esse anel do rejiquite sim Depois do nerf ele vai ficar um pouco mais fraco Mas tipo, ainda assim vai estar forte Por que os homens sempre ficam avançados, né? O boneco já é um boneco ruim de fuga Ainda que a gente tem um gabbro no time. Vai, cai nele e mata ele. Boa. Eu dou uma sentada quando eu vou bater o palmo. Vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá. Cola na grade aqui, filhão. Cola com o Lorun aqui. Não tem medo de nenhum guerreiro de o Lorun. Ai, tem medo sim, tem medo sim. Me ajuda! O inimigo tem sido derrotado. Você é um combo de base? Era tudo um bait. Eu não estava com medo nem por um segundo. Vocês acharam que eu estava com medo. Acharam apenas. Não foi risco de não, cara. Voltou, viado. Eu já devia ter dado back, não deveria? Estou com muitos dinheiros na mão. Atenção! Ah, ele fiquei maniando um knock-up. Que raiva. Acabou a munição, rapaziada. Acabou a munição dos ADC's aqui. Acabou a munição, desculpa. Ah, tipo brilhante brilhante. Ah! A sua equipe tem destruído a direita e vem para fora. Enemão está perdendo. Enemão está em middle-A. Como pede igual para o duelo, exclamação loja. Ou se você descer a minha tela, se tiver no PC, descer com a roeira do mouse, tem a lojinha física, lojinha virtual ali. Física não. Crita. Crite, piranha. Crite. Olha que divertido que vai ser passar aqui. Caralho, fiquei full life, filhão. Como é que os caras não fazem a gente rir, hein? O nego não é tão burro assim, não. Quero enviar mensagem. Sua mensagem subiu, mano. Desculpa. Eu não consegui ler. Você sabe uma Demonic Creep? Ué, esses são convites ali. Atacos. 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 Atacos voltaram à base. Isso foi fulido de mim. Ok? Atacos. 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 Eu chamei Demonic, navy spike gigantesco. Vou ter penetration agora. Atacos. E depois vou mandar uma Spear. Spear é roubadaça. Esses itens vão ser nerfados. Esse vai ser nerfado. Esse aqui vai ser nerfado. É nerf né. É um bug. Esse aqui vai ser nerfado também, mas ainda assim vai ser válido fazer todos eles depois do nerf. Caralho O cara é brabo O cara é brabo Deu play no Gotet e no Speck Tava com um de vida, matou os dois Você viu ele? Você viu ele todo, todo Dando playzinho em todo mundo Minha guerra Minha guerra Minha guerra Minha guerra Você e o inimigo já estão explodindo Fira Minha guerra Minha guerra Não se preocupe Minha guerra 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 Não, morri não. Estou vivo. Ué! Ué! Achei que ninguém ia comer minha bunda aqui agora. Vou conversar com a minha Spear of the Magos, que é roubada pra caramba. O que é 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 o que é. Por que usaram Nerf 6 ainda? Esse jogo aqui dele está triste, né? Aí vai os cara vira. Sabe por que eu falei isso? Já perdi jogos piores, já perdi jogos piores. Eu vou atacar o Gold Fury. Eu vou atacar o Gold Fury. Me mandaram dois. É que geralmente eles me mandam dois, eu uso um pra mim e sorteio o outro. Só que dessa vez eu comprei o passe com meu dinheirinho, aí eu pude sortear os dois. É porque geralmente eu só dei um passe, porque tipo, ah, o passe é normal. Mas esse aqui era um passe Pikachu. Eu tô assim, ah, esse aqui eu vou ter que sortear pra rapaziada. Por que eu tô puxando a porra do mid, viado? Hadouken. A ataca de Taitan. A ataca de Taitan. Estão sob ataca. A ataca de Taitan. A ataca de Taitan. A ataca de Taitan. É muito ruim. Não seria confusão. A ataca de Taitan. A ataca de Taitan está pronto. Eu ulto? É isso. A ataca de Taitan está pronto. Se carregar mais dano maior, se carregar só a distância que muda. Mano, eles não tem anti-healing, mano É só a porra de um cara double life shield Triple life shield Quem não morreu na partida é lindo Adivinha, a única pessoa que não morreu no jogo inteiro O mais lindo de todos Dá like, se inscreve no canal Até o próximo vídeo, falou É nóis Tchau